Por isso que isso cresce, se alastra pelo mundo inteiro, essa indústria, e é isso que precisa ser comunicado a todas as pessoas, a todos os governantes, principalmente aos médicos, porque os médicos não têm formação nessa área de eletrônica, de bioressonância, no caso da bioenergética, e de como que esse corpo energético influencia na formação do corpo físico e influencia também na formação do corpo emocional. Você pode conseguir controlar emocionalmente uma pessoa, controlar as atitudes, controlar as ações dessa pessoa, fazer com que uma pessoa pacata fique raivosa, eu consigo fazer com que uma pessoa totalmente tranquila vá, de repente, cometer até um crime. Isso é possível fazer. E tem até um nome desse tipo de coisa que é feito no mundo, que se chama gang stopping, que é o ataque a vítimas usando eletrônica, usando micro-ondas, usando uma série de tecnologias dessa área de eletrônica. Existem grupos no mundo de pessoas que sofrem esse problema, e se reúnem na internet, têm processos, mas às vezes não conseguem nem processar o criminoso, porque o criminoso está sempre escondido remotamente em algum lugar. Quer dizer, então, tecnicamente, o que eu estou falando para vocês aqui, acreditem em vocês ou não, não hoje, mas eu peço o seguinte, antes de desclassificarem o que eu estou falando, antes de criticarem, pesquisem, estudem, estudem a vida de Royal Rife, de Hulda Clark, Hulda com H, Hulda Clark, de Nicola Tesla, de Jacques Benveniste, de Luc Montagnier, estudem a vida do maior cientista que nós temos na atualidade, que é o Dr. Romero no Tabacolio Cash, o Dr. Cash, da Fundação Cash. E eu vou deixar para vocês aqui dois links. Em 2008, Los Angeles, na Califórnia. Cinco anos após o público e brutal assassinato do presidente John Kennedy, seu irmão, Robert, é candidato à presidência. Minha graça a todos vocês, e eu vou ir para Chicago, e vamos lá. Tem um médico, e eu vou te ver aqui. Após um discurso de campanha no hotel ambassador, ele é baleado a queima-roupa por um homem chamado Sirhan Sirhan. Nos dias seguintes à morte de Robert Kennedy, o assassino alega não ter nenhuma lembrança dos eventos. Não, 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 eu não lembro muito o que aconteceu depois disso. Você não lembra muito? Eu não lembro. E se uma agência independente, ou um governo inimigo, pudesse criar seu próprio fantoche? Um líder ou assassino leal apenas aos comandos implantados em sua mente, que ele seguiria anos, ou até mesmo... O V2K foi feito com aparelho formato celular, que atingiu o meu ouvido, e eu ouvi a voz da pessoa. A pessoa, ao perceber que eu estava olhando para ela, e ela olhando para mim, entrou para dentro de casa, porque eu peguei ela no fraga. O início do V2K, voz na minha cabeça. O início do V2K, voz na cabeça, eu presenciei, eu estava na travessa ETSD, na árvore, na calçada.